Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Pai, que possamos ouvir a Tua palavra. Deus, que não seja homem conduzindo, mas que seja o Espírito agindo, Senhor Deus, entre nós, através da minha boca. Senhor Deus, que o Senhor possa tocar o coração, que o Senhor possa, Senhor Deus, gerar um encargo, gerar fome. Que o Senhor possa, Senhor Deus, entre nós, gerar esse fluir, a Tua vida seja liberada entre nós. Que seja uma palavra revelada, que seja uma palavra, Senhor Deus, que vá em lugares, ó Deus, que nós não podemos ir como homem. Mas a Tua palavra, Deus, pode chegar, pode lavar, pode restaurar, pode reavivar. Espírito Santo de Deus, esse é o nosso clamor como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse, então, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Eu vou ler uma porção da palavra, e eu creio, irmãos, que é da parte do Senhor que nós vamos ministrar aqui. Eu queria falar sobre as desculpas que nós normalmente damos em o porquê não servirmos a Deus. Eu gostaria que deixasse, sempre quando eu for pregar, escrito Videira, Divine, Flórida, quando eu estiver pregando. Por favor. E existe algo, às vezes, irmãos, que nós não percebemos, é muito sutil. O interessante é que nós encontramos justificativas que são legítimas, para nós homens. Desculpas que são legítimas, em o porquê de nós não servirmos a Deus. Ou porquê que nós não somos intensos diante do Senhor. Perguntas que nós, às vezes, damos uma resposta muito natural. E se alguém ouve, e não tem revelação da palavra, a pessoa pode, muito fácil reconhecer. Não, mas para aí, ele tem razão disso. Mas eu quero te falar, na palavra de Deus, algo que nos alerta. Nos dá uma clareza e uma necessidade de posicionamento. Amém, irmãos? Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 15. A palavra de Deus diz o seguinte. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a dar desculpas. Disse o primeiro. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por essa desculpa, por excusado. Outro disse. Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por essa desculpa, por excusado. E outro disse. Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo. Sai de pressa para as ruas e becos da cidade. E traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo. Senhor feito, está como mandaste e ainda há lugar. A palavra de Deus está falando aqui. O senhor, então, conta uma parábola. E ela fala uma parábola do reino. Nós entendemos que isso é profético. Nós entendemos que isso é uma recompensa. Nós entendemos isso na palavra de Deus. Olha, a primeira desculpa para não servir a Deus que foi dado aqui. Ou para não desfrutar da comunhão com Deus. A Bíblia diz no versículo 18. Não obstante, todos a uma começaram a dar desculpas. Disse o primeiro, comprei um campo. É preciso ir vê-lo. Sabe o que significa agora, irmãos? Comprei um campo. É legítimo. Pastor, eu quero realizar um sonho. Antes de servir a Deus, eu quero realizar um sonho. Eu tenho um desejo de ter uma casa. É legítimo. Eu tenho um desejo de comprar uma fazenda lá em Minas Gerais. É legítimo. Eu tenho um desejo de comprar uma fazenda lá no Goiás. É legítimo. A questão é, você não pode anular os projetos de Deus por conta dos seus sonhos naturais. Você não pode querer colocar Deus por último em função das suas realizações pessoais. Deus tem sonhos que são maiores e mais altos para a sua vida, irmãos. Deus tem planos para você muito melhores do que você pode pensar. Posso ouvir um amém? O que isso significa então, irmãos? Tem pessoas que têm dado desculpas, por desculpas legítimas. Mas que os sonhos delas então, tem que ser primeiro. Ou seja, esse aqui realizou o sonho. Eu comprei ali uma fazenda, comprei um campo. Senhor, eu quero desfrutar agora daquilo que o Senhor mesmo me deu. Eu quero desfrutar então daquilo que o Senhor mesmo me deu. Senhor, eu orei tanto e o Senhor me deu agora. Deixa eu te falar, irmãos. Deus não vai te dar algo para afastá-lo da presença de Deus. Deus realiza sonhos? Sim ou não? Realiza. Mas esses sonhos não são para te afastar do projeto de Deus. Mas nós achamos que é legítimo. Senhor, eu orei e o Senhor me deu esse campo. Senhor, eu orei e o Senhor me deu essa casa. É legítimo. A realização do sonho aconteceu. Mas isso não pode te afastar dos planos de Deus. Não pode. Mas nós estamos deixando que os planos nossos naturais, as nossas realizações naturais, nos afastem do projeto que é maior e melhor. Deus tem vontade de realizar os seus sonhos? Quantos acham que Deus tem vontade de realizar os seus sonhos? Quantos creem que Deus vai realizar os seus sonhos? Mas presta atenção. Esses sonhos não podem te afastar da glória, da presença, do mover, do projeto de Deus. Amém? Porque se isso acontecer, qual que é o problema, irmãos? Nós estamos falando. Os brinquedos que eu tenho são mais importantes do que o Senhor. Os meus projetos são mais importantes do que Deus. Você pode falar para o seu vizinho? Seus sonhos estão te levando para Deus? Ou te afastando de Deus? Ok, agora volta para o seu vizinho, para o outro. Os sonhos que você conquistou, te afastaram de Deus? Ou te levaram para a presença do Senhor? Irmãos, muita gente tem... E eu te falo, irmãos, sonhar é da parte de Deus? Quantos creem que sonhar é da parte do Senhor? Deus realizar os seus sonhos é de Deus? Quantos creem que é de Deus? Eu creio que é de Deus. Mas os meus sonhos não podem me afastar da presença do Pai. Não pode. Não pode, irmãos. Não negocio o que Deus tem te dado, irmãos. Mas tem gente que tem se afastado, sim, da presença de Deus. Essa foi a desculpa do primeiro. Senhor, comprei um campo. Preciso vê-lo. Preciso desfrutar. Preciso ter esse tempo. Eu preciso desse campo para ter o meu descanso, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu trabalhei pelos meus sonhos. Agora eu quero desfrutar dos meus sonhos. Quantas vezes eu já ouvi isso, irmãos? Pastor, demorei demais para realizar os meus sonhos. Agora, pastor, eu preciso de um tempo. Preciso desfrutar dos meus sonhos. Preciso desfrutar do que Deus me deu. Agora, pastor, olha, o Senhor sabe. Foi Deus que me deu. Então, se Deus me deu, Ele quer que eu desfrute. Realmente Ele quer que você desfrute. O que você não deve é colocar os seus sonhos acima do projeto de Deus na sua vida. Amém? Pastor, você não tem sonhos? Tem. Tem sonhos? Tem. Tem projetos? Tenho. Mas nenhum deles pode me tirar do foco que é Cristo. Nenhum deles pode. Nenhum deles pode me deixar afastar da glória, da presença do Pai. Mas tem gente que tem deixado essas coisas naturais. Legítimas. Mas naturais te afastar da glória, da presença, da intimidade. De sentar-se à mesa com Deus. Irmãos, para aí. Deixa eu te falar. Sentar-se à mesa com alguém, sabe o que significa? Primeira coisa, intimidade. Ninguém chega na minha casa e vai se assentando na mesa, se eu não conheço. Tem alguém passando na porta, eu não conheço essa pessoa. Para aí, quem é você? Para sentar à mesa, tem que ter intimidade. E outra, fala de termos um relacionamento próximo. De olhar no olho. Quando você se assenta, você está na posição de olhar um no olho do outro. Irmãos, essas pessoas não quiseram a presença de Deus. Porque acharam que outras coisas eram mais importantes. Eu te falo. Muita gente não serve a Deus. Porque está mais preocupada com os brinquedinhos que ela pode ganhar e desfrutar. E aí pensa o seguinte. Não. Quantos aqui, antes de converter, acharam que depois que convertesse, tinha que ficar pobre? Só eu. Nossa, mas você viu tanto que eu era mundano mesmo, né irmãos? Só que ninguém levantou a mão, me senti tão pecador no meio dos irmãos. Sério. Eu achava que todo crente tinha que ficar pobre. Nossa, eu vou ficar pobre. Como é que vai ser esse negócio? Eu já não tinha nada. Eu tinha um carro. Eu fiquei imaginando eu a pé. E fiquei. E aí eu ficava... Não, meu Deus do céu. Eu ficava com medo de servir a Deus e ter que perder tudo. Porque eu achava... Deixa eu te falar. Deus ama realizar os sonhos do seu coração. Porque se Ele não amasse, porquê que Ele teria criado tantas coisas? Se Ele não quisesse realizar os seus sonhos, porquê que Ele tinha permitido tanta criação de tantos modelos de carros? Se Ele não quisesse realizar os seus sonhos, porquê que Ele teria permitido tantas roupas que nós não pudéssemos escolher? Deixa eu te falar. É legítimo isso. A questão é a prioridade que você tem colocado no seu coração. É legítimo querer prosperar. É legítimo querer ter uma casa. É legítimo querer ter um campo. É legítimo sonhar. A questão é... Não pode ser maior do que os planos de Deus na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia continua dizendo aqui... A segunda desculpa... O porquê não ter intimidade com Deus. O porquê não servir a Deus. A palavra de Deus diz... Outro diz... Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Isso agora significa o seguinte... O meu trabalho, o que eu conquistei, é mais importante. Porque irmãos, comprar boi significa o cara que é o trabalhador. O campo pode ser só para desfrute. Mas quem compra boi, ele vai ter que cuidar do boi para que ele cresça, para que ele multiplique e para que ele dê lucro. Isso significa trabalho. Amém? Percebe que o campo então é deleite. Eu posso estar no campo, desfrutar do campo, aproveitar a casa, aproveitar para pescar, aproveitar para ter tempo, aproveitar para fazer churrasco. É desfrute, é deleite. Mas existe também aquele que compra o boi, está falando o seguinte... Está sendo explícito então, que ele é para um trabalho, eu vou multiplicar, eu vou gastar meu tempo. E o interessante, irmãos, ele vai lá para comprar, ele disse que comprou cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Espera aí irmãos, esse jantar já estava marcado há muito tempo. Não foi de última hora. Não foi de última hora. Então por que ele não programou para ver os bois no outro dia? Por que ele não programou de ver esses animais na semana seguinte ou antes? Por que ele programou de ver os bois naquela hora? É porque ele não queria estar na presença com o rei. Ele não queria estar na presença de Cristo. Ele não queria estar na presença do Senhor Jesus. Eu te digo irmãos, tem gente que tem trocado o trabalho legítimo, ao invés de estar na presença do pai. Fala uma coisa para os irmãos. Hoje, domingo, 10h30, com certeza muitos não vieram porque preferiram as juntas de bois. Do que estar aqui como igreja para louvar e adorar o Senhor Jesus. Existem pessoas que não estão aqui porque na verdade preferiram o trabalho lá fora. Do que vir aqui e cultuar o Deus que é digno de todo louvor e adoração. Então tem muita gente que não serve a Deus com desculpas de trabalhos. Coisas naturais. Os irmãos estão me compreendendo? Tem gente então que tem trocado mover a presença, a glória de Deus por conta de trabalho. Por conta de dólar. Se eu tivesse uma nota de dólar aqui, eu ia colocar aqui. Não tem. Tem gente que essa nota é mais importante do que Cristo. Tem gente que se eu falar, o que você prefere? 100 dólares, 10h30 da manhã ou se reunir para cultuar a Deus? A pessoa vai falar, não faz o seguinte, eu vou lá, trabalho, na semana seguinte eu volto. Teve um irmão certa vez, que é o seguinte, eu não sei porquê, né? Parece que nós somos dependentes do dinheiro dos irmãos. Eu não dependo do dinheiro dos irmãos, eu dependo do Senhor. Amém? Aí um irmão chegou em mim, olha o que ele falou, irmãos. Irmãos, é porque a gente é crente, nasci de novo e pastor, não pode pecar. Mas a vontade de dar, o irmão desapareceu. Do culto, das reuniões, das células. Liga para o irmão, irmão, o que está acontecendo em nome de Deus? Não, pastor, você sabe, estou trabalhando. Porque se eu não trabalhar, eu não dou o dízimo. Sério, irmão. Você sabe, né pastor? Então, tem que fazer uma escolha. Ou eu vou para o culto, ou eu trabalho para dizimar. Irmãos, olha o que ele estava querendo fazer comigo. Ele estava querendo confrontar o poder da minha cara e falar, olha, escolhe. Você prefere lá o dízimo? Ou você prefere só a minha presença? Deixa eu te falar, irmãos. Você não está comprando a sua salvação, você não está comprando a sua intimidade. Intimidade é fruto de relacionamento. Seu dinheiro não compre intimidade com Jesus. Seu dinheiro não é passaporte para o céu. Seu dinheiro não é o que o Senhor está esperando de você. Deus está esperando é o seu coração. E eu te falo, irmãos, eu conheço tanto a Deus, que se você escolhe isso. Irmãos, Deus abre portas que você jamais imagina na sua vida. Se você prioriza, primeiramente, se você prioriza o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, qual que foi a desculpa desse homem? Legítima. Qual que é a desculpa legítima? Eu preciso trabalhar. Eu preciso cuidar dos meus bois. Eu preciso estar lá. Eu preciso vacinar os meus bois. Eu preciso tirar o carrapato do meu boi. Eu preciso saber a raça dele. Eu preciso colocar ele para cruzar. Eu preciso multiplicar isso. Legítimo. Mas eles preferiram o trabalho do que a presença, do que o favor, do que a intimidade, do que se assentar a mesa com Deus. Presta atenção, irmãos. Não vale você querer ganhar o mundo inteiro, irmãos. Ganhar todo o dinheiro do mundo, todas as negociações melhores e se afastar da presença, da intimidade com Cristo. Oh, meus irmãos, posso ouvir uma amém? Eu estou no lugar certo aqui? Ah, estou. É bom checar, porque às vezes a gente fica na dúvida. Ainda mais que está gravando, depois vai para a internet. Será que o pastor estava sozinho? Não tinha ninguém? É bom o pessoal saber que a gente estava com a igreja reunida, cheia. Glória a Deus. Então, irmãos, o trabalho é dado por Deus? Quantos creem que o trabalho é dado por Deus? Mas o dia que o seu trabalho começa a ficar mais importante do que o Senhor, presta atenção. Cuidado. Já contei essa experiência para os irmãos. Um irmão chega para mim, pastor ora por mim, estou desempregado. Vamos orar, o cara está desempregado, o que você acha que o pastor vai fazer? Vamos orar para estar empregado. E não é que o homem arrumou um emprego, irmãos. E começou a ganhar o dinheirão, só que tem um problema. Se afastou da igreja. Domingo já não vinha mais. Ligo para o irmão. Pastor, você sabe. Estou trabalhando. Falei, irmão, esse trabalho foi do inferno, hein? Esse foi. Para aí, irmão. Para onde você está? Deixa eu fazer uma oração. É, pastor. Não, eu vou orar para você perder seu emprego agora. Feche seus olhos. Pode ficar tranquilo aí, que Deus vai agir. Não, pastor. Você quer que eu perca o meu emprego? Irmão, deixa eu te falar. Você acha que Deus vai te dar algo para afastá-lo da presença dele? Você acha que eu vou dar algo para os meus filhos? Para eles se afastarem da intimidade comigo? Você acha que eu vou colocar na mão dos meus filhos algo que tira o relacionamento entre pai e filho? Não sou esse tipo de pai. E eu creio que Deus é muito melhor do que eu. E Ele não vai te dar algo para afastá-lo da presença do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso então. Então, o que tem que te afastar do que é legítimo? É o trabalho. Presta atenção. Faça avaliações e faça escolhas. Senhor, eu quero é fazer a Tua vontade. Amém? Não dê essa desculpa. Mas esse aqui deu a desculpa. O terceiro que deu a desculpa. A palavra de Deus diz o seguinte. No versículo 20. Esse aqui é o clássico. E outro diz. Casei-me. Por isso não posso ir. Ai, Glória. Tem irmão. Não, eu tenho que contar. Tem irmãos. Assim. E eu sou casamenteiro, irmãos. Sério. Eu gosto de fazer casamento. Eu gosto de... E tenha bons ouvidos. Pastor, pega a ovelhinha. E coloca com a outra ovelhinha. Para terem muitas ovelhinhas. Esse é o pastor. Esse é o coração do pastor. É ou não é? Esse é o coração do pastor. E aí então eu vejo alguém. Nossa, essa pessoa com essa pessoa. E eu tento conectar. E tento tudo. Mas é engraçado. Tem gente que ora. Jejua. Chora. Uma catarreira. Vem pastor. Tudo que é campanha. Vem tudo quanto é campanha. É ungido. É tudo. Chora, chora, chora. Arruma o bendito. Ou a bendita. O que acontece com o cara e com a menina? Desaparece a igreja. Deixa eu te falar. Pastor, mas então qual o relacionamento que é do Senhor? Um relacionamento que me leva para a presença do Pai. Esse é o relacionamento de Deus. Um relacionamento que te afasta da presença de Deus. Você tem que avaliar que relacionamento é esse. Glória a Deus. Então existem pessoas aqui. Casei-me. Legítimo não servir a Deus. Porque agora tem que ter o domingo de manhã com a minha família. Porque você sabe, pastor. Você fala muito para a gente também priorizar a família. Deixa eu te falar. Já ensinei isso também. Qual que é a prioridade? Deus, igreja, trabalho, família. Vou ensinar de novo. Imagina uma roda gigante. Cristo é o centro. Deus é o centro. Todas aquelas artes e as cadeiras estão conectadas no centro. A roda gigante quando gira, você não sabe qual que é o primeiro e qual que é o segundo. Todos estão conectados em Cristo. Ou seja, meu trabalho, minha família, a vida da igreja. Tudo está conectado em Cristo. Não é uma questão de quem está em primeiro. Todos estão em Cristo. E Cristo em nós. Amém? Então não é uma questão de primeiro, segundo ou terceiro. É questão daquilo que Deus coloca como prioridade. Sempre Ele é a prioridade. Sempre Ele é o centro. E todas as demais coisas conectadas nele. Os irmãos entenderam o que isso significa? Então o seu casamento não é para te afastar de Deus. O meu casamento é para servir a Deus com mais intensidade hoje. O meu casamento é na hora que um estiver fraco, o outro fortalece. O meu casamento é na hora que um estiver abatido, o outro vamos. A gente consegue. Esse é um casamento que então é baseado na Palavra de Deus. E aí eu te digo mais. Eu vou perguntar. E os irmãos, pensem na Palavra de Deus. Um deu agora a desculpa que casou. E você que é o dono de uma casa. Vai chamar alguém. Me chama para um almoço, um churrasco. Picanha ao ponto, feijão tropeiro, pimentinha de cheiro. Fica a dica. Me chama. E aí então os irmãos me chamam. Mas os irmãos não sabem se eu sou casado ou não. Aí de repente eu ligo para você. Olha, eu sou casado. Eu posso levar a minha família? Claro que pode. É verdade ou não é? Esse convite se estendia então à família daquele homem. Mas aquele homem fez uma escolha perigosa na vida. Mesmo sabendo que ele podia levar a esposa. Ele preferiu não levá-la. Para a presença de Deus. Para ter tempo de qualidade com ela. Olha o perigo. Olha o perigo. Deus quando chamou aqui para esse convite. Com certeza. Irmãos, quando você é convidado. Não se estende para a sua família o convite? Então é normal que você leve. A questão é que esse homem. Ele fez o seguinte. Ele fez uma escolha. Eu prefiro estar agora com a minha amada. Só eu e ela. Do que servir a Deus. Do que sentar à mesa. Do que ter intimidade com Ele. Esse é o perigo. São desculpas que aparentemente legítimas. Amém os irmãos comigo? E então eu vou ministrar agora. O último. Que eu acho que ele é extremamente importante. Que ele não está explícito. Mas você percebe nas entrelinhas. Nós entendemos aqui que esse dono da casa. Ele expressa Jesus. Amém? Mas agora vamos pensar ele como um homem normal. Esse homem. Se fosse um homem normal. Que se não apontasse para Jesus. E aí você vai perceber que você se encaixa nisso. Olha o que acontece agora. Ele poderia ter se decepcionado. Porque as pessoas não responderam a um convite dele. Ele poderia ter se decepcionado. Porque as pessoas não se... Resolve para mim por favor. As pessoas não se aceitaram. Ou não responderam a uma intimidade. Eu vou te falar uma coisa. Uma coisa que frustra pessoas. É a expectativa. De achar que os outros farão por você alguma coisa. A expectativa. Que alguém vai na sua casa te visitar. A expectativa. Que alguém vai fazer uma ligação para você. E o interessante. Se nós fôssemos o dono da casa. E ninguém quisesse ir na nossa casa. O que a gente sentiria? Ninguém me ama. Ninguém me quer. Eu não vou mais ficar perto desse povo. É verdade ou não é? Irmão. Se eu passar no corredor. E não te ver. E não te cumprimentar. É capaz de você sair da igreja. Você acha que não teve gente que saiu da igreja por causa disso? Com certeza. Pastor não cuida das ovelhas. Por isso que eu não gosto de igreja grande. Pastor não sabe o meu nome. Irmãos. É difícil saber mil nomes hoje. Eu não realmente não dou conta não. Às vezes o pessoal vem falar comigo. Eu tento encaixar. E não vai. Por isso que eu chamo todo mundo de irmão. Todo mundo de irmão. É mano pra cá, mano pra lá. Glória a Deus. Confesso logo o meu pecado. Amém irmãos? Então quando você for conversar comigo. Não acho que eu sei seu nome não. Fala o pastor. Meu nome é tal. Tá bom? Tô aqui firme na igreja e tal. Não é de Deus? Esse dia chegou a irmã lá em casa. Ela foi fazer a unha da minha esposa. E aí ela falou de umas igrejas. Falei, você é da igreja? Não pastor, eu sou da sua. Falei, ô pai. Deus da glória. Ajuda a memória do pastor aqui. Mil pessoas eu não consigo mais irmãos. Realmente eu não dou conta mais. Mas vem cá. Nós pessoas naturais. Se não tem maturidade, você desiste. Nós somos tão rasos. Que nós levamos pro pessoal. Quando alguém não nos chama pelo nome. Nós somos tão rasos. Que quando você não é reconhecido. Você então acha que eu estou te desprezando. Você acha então que porque alguém não foi na sua casa. Porque alguém não te visitou. Porque alguém não foi no seu aniversário. Porque alguém não te deu os parabéns. Você acha então eu não quero fazer parte mais disso. Irmão, você não é tão importante quanto você pensa. As pessoas têm o direito de falhar. As pessoas têm o direito de errar. A questão é que as vezes nós cobramos muito dos outros. Mas nós mesmos não fazemos. Deixa eu te falar irmãos. Esse é o que está implícito. Se esse homem fosse um homem natural. E não apontasse para Jesus. Nós seríamos muito bem enquadrados neles. Porque se alguém não fosse na nossa casa. Numa janta que você fez. Você provavelmente. Você iria ignorar todo mundo. E sairia da igreja. Mas engraçado. Que Jesus fez o quê? Não quer? Tranquilo. Vai lá e chama todos. Chama o pobre. Chama o aleijado. Mas essa comida aqui. É para todos. Venha quem queira. Quero terminar falando. Não fique preso em expectativas humanas. Não fique preso em expectativas. Que as pessoas têm que saber seu nome. Não fique preso em expectativas. Que você tem que sentar na primeira fileira. Irmãos. Nós servimos é a Deus. O que nos traz alegria. É fazer a vontade. Daquele que nos enviou. Eu quero perguntar para você. O que é. Dessas quatro justificativas. Que você tem usado. Para não servir a Deus. De todo o seu coração. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui a frente. Eu quero hoje. Hoje é dia de ceia. Mas hoje também é dia. Que é onde nós temos que parar o que nós fazemos. Hoje é dia que nós devemos avaliar o que nós estamos fazendo. Hoje é dia da comunhão ser reafirmada. Hoje é o dia. Onde os nossos valores são reafirmados. O meu compromisso. A minha aliança com Deus é reafirmada. Mas o que é. Que tem te afastado. De um projeto de Deus. Pergunta para o seu vizinho. O que é que tem te afastado. De um projeto. De Deus. O que é que tem te afastado. De servir a Deus com intimidade. Pergunta para o seu vizinho. Vai lá. Olha para o seu vizinho. Pergunte. Não estou vendo os irmãos perguntando aí. Pergunta. O que é que está te afastando. De um projeto de Deus. Certamente. Você se enquadra em algum desses. Dessas desculpas. Posso falar para os irmãos? Posso? Se está na palavra. É porque nós podemos. Ter a tentação. De em um desses pontos. Não respondermos. Vamos lembrar quais são? Eu posso não responder a Deus. Por conta dos meus sonhos e realizações. Eu posso não responder a Deus. Por conta do meu trabalho. Eu posso não responder a Deus. Por conta dos meus relacionamentos. Ou eu posso não responder a Deus. Por causa de uma expectativa. Colocada em homens. Que não responderam o que eu esperava. Todo mundo aqui. Vai ser checado nessas áreas. Porque está na palavra. Se está na palavra. Você vai ser checado. Mas eu gostaria de orar. Essa manhã. Para que Deus liberasse instrumentos de Deus. De forma poderosa. Nesse país, irmãos. Esses dias um pastor. Entrou em contato com outro pastor nosso. Aqui da região. É, quanto que vocês pagam para o pessoal do louvor tocar lá? Porque a gente está precisando. Aí eu. As pessoas já acham que ninguém pode servir a Deus. Por conta do coração. Sempre tem que ganhar algo. Estava vendo os nossos pastores. Pastor José Roberto. Serve a Deus. Independente do salário da igreja. É pastor. Dedica. O Marcos. Estava falando aqui esses dias. Ele vendo o exemplo. Acho que do. De um pastor. E esse pastor. Do Rick Warren. Devolveu todo o salário dele. Ele falou. Mas que glória. Ele devolveu todo o salário dele. E aí Deus lembrou ele. Ué. Você também. Você está fazendo tudo. E você não tem o salário. O Elber. O Aldo. Esses irmãos. O Anderson. Esses irmãos estão servindo. Não é por causa de dinheiro. Irmãos. Imagina que. Sei lá. Deve ter umas trezentas. Pouco mais de trezentas pessoas aqui nesse prédio hoje. Imagina se cada um falasse. Eu quero ser instrumento de Deus. E abrisse células. Amém. Só que hoje. A abertura de trezentas células. Sabe quantas pessoas nós alcançaríamos em uma semana? Três mil pessoas. Três mil pessoas. Porque alguém falou. Senhor. Não quero. Dar desculpa mais na minha vida. Senhor. Eu não quero mais. Achar desculpa. Nas coisas naturais. Senhor. Eu quero responder a Ti. Imagina. Três mil pessoas. Essas pessoas sendo salvas. Imagina. Batizando. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Levando essas pessoas para Cristo. Jesus. Amém. O que que está te tirando do foco? São quatro áreas. Se você puder ficar de pé. Eu gostaria que nós orássemos então. Jesus. Não deixe. Que as coisas naturais. Legítimas. Nos tire do foco. Espírito Santo. Não deixe. Que os meus sonhos. Sejam mais altos. Do que o teu projeto de vida. Para mim. Não deixe. Que o meu trabalho. Seja mais alto. Do que o projeto do Senhor. Na minha vida. Não deixe. Que os meus relacionamentos. Sejam mais altos. Do que o projeto. Que o Senhor tem na minha vida. Senhor. E não deixe. Que as minhas frustrações. Pessoais. Me impeçam de responder a Deus. Aleluia. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco. Você pode entrar pelo site. www.videiraflorida.com Ou mandar um e-mail para nós. No videiraflorida.com Fica na paz. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém.